Próxima atração no canal 25. Próxima atração no canal 25. Próxima atração no canal 25. Vamos apresentá-lo oficialmente aqui no Lance Livre, mas já foi anunciado, é um dos auditores do Lance Livre. Deixa eu mostrar já ali com a gente aqui o doutor Gustavo Delbin, doutor Trefírio, os nossos comentaristas. Trefírio, boa noite mais uma vez. Que beleza o seu óculos. Tudo azul, Trefírio? Tudo azul. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Trefírio. A gente tem que fazer sempre essa mudança, né? Porque a produtora pede. A produtora mulher na história sempre dá um toque diferente. Então, para combinar com o fundo do nosso tapume aqui, né? Isso. Então, eu trouxe um azul para o tio Menina já. Bom, então, na semana que vem nós temos a produção aqui do Ditão Pé de Mesa. O que ele pediu, o óculos, então, que cor vai vir? Deixa comigo. É, camuflado. Tá certo. Obrigado, Trefírio. E olha, gente, hoje estreando aqui no nosso Lance Livre, ele que é um amigo pessoal, um dos mais competentes na área que atua no direito esportivo e tem uma história ligada com o Paulista. Laços familiares fazem parte da história do Paulista também, mas eu estou recebendo aqui o doutor Gustavo Delbin. Doutor Gustavo Delbin, que faz parte do STJD, né? O Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça e Desportiva, foi advogado do Paulista, é conselheiro do Paulista, mas é o nosso amigo e é integrante também aqui da equipe Lance Livre. Muito obrigado pela presença, doutor Delbin, e um grande abraço. Obrigado, Riva. Obrigado. Finalmente consegui estrear no programa. Já descontou 50% do salário. Já descontou o salário esse mês, já tive descontos comunicados pelo Riva, mas enfim, estamos aqui agora para tocar e conseguir fazer um programa legal, fazer uma parte de direito esportivo, uma parte de direito no esporte, né, Riva? Muito bom. Vamos falar sobre isso, que é bem bacana, é bem atual, para a gente comentar, sim. É verdade. Correndo bastante, né, doutor? Muitas viagens. Muitas viagens, correndo bastante, estava no Rio de Janeiro, para a sessão do STJD, do futebol, e vamos fazendo, vamos fazendo. Onde vai chamando, a gente vai e vamos acompanhando o esporte no Brasilzão aí. Muito bem. E o doutor Gustavo Delbin trouxe para a gente uma obra aqui, com o seu acompanhamento, com a sua direção, é isso, doutor? É, coordenado por mim. Aqui é a Revista Brasileira de Direito Desportivo, e é muito interessante, vale a pena essa leitura para você que está ligado com o esporte, para você se inteirar nos direitos, realmente, do que envolve o nosso mundo bola, né, do mundo do esporte, e nós vamos sortear essa obra aqui. É fácil. Para você que está assistindo agora o Lance Livre, vai rapidinho lá no Facebook, a chamada do programa já está no ar, na nossa página do Lance Livre 25, na página do Trefiro, na página do Dr. Gustavo Delbin, é Facebook barra Gustavo Delbin, Facebook Luiz Carlos Trefiro, Facebook Ribeirinho Teixeira, ou Facebook Lance Livre 25. Todos que curtirem, ou que deixarem a mensagem, não é necessário perguntas, né, mas serão bem-vindas também. Mas todos que curtirem, estou gostando, não estou gostando, deixe sua crítica, todos vão concorrer, o nosso Trefiro com a sua equipe de auditores, né, acompanhe e nós vamos sortear essa obra. Como funciona o sorteio? Como foi com o Sidão, colecionador que ganhou o kit da Uniodonto? Primeiro programa, né, já entregamos para o Sidão. Então, esse livro é assim, vocês estão assistindo hoje, na semana que vem, quando nós teremos aqui o ex-árbitro, o Alfredo dos Santos do Ebelin, polêmico, hein? Polêmico. Dentro e fora do campo, era polêmico quando apitava e está com pedra na língua também, né? E aí na semana que vem eu vou anunciar quem vai receber essa obra, eu vou ter o prazer de, caso você tenha alguma dificuldade, levar na sua residência essa obra aqui, que foi constituída na coordenação do Luiz Felipe Guimarães Santoro e Gustavo Normaton Delbin. Quem que é o Luiz Felipe Guimarães Santoro, doutor? É o advogado do Corinthians hoje e que era o ex-presidente do IBDD. Então, eu fui o sucessor dele no IBDD na presidência e o Santoro hoje é um grande amigo, competente, muito competente, advogado do Corinthians hoje. Eu imagino que o doutor Santoro, então, deve ter tido muito trabalho ou está tendo muito trabalho com a questão da Caixa Econômica Federal, né? O Corinthians continua sem receber. Vamos explicar essa história, Trefilho, por favor. Você está inteirado, a Caixa não quer, ou melhor, alguns... como é que é o termo correto, doutor? Existe aí uma... Tem uma ação, não, ação civil pública lá no Rio Grande do Sul, um advogado, um advogado gaúcho entrou com uma ação civil pública sendo contrário a esse contrato entre a Caixa Econômica Federal e o Corinthians, da mesma forma que ele fez com o Flamengo também, que também assinou um contrato recente. O Flamengo também assinou um contrato recente com a Caixa e o mesmo advogado do Sul, o Gaúcho, não me lembro o nome dele agora, não vem ao caso, mas... Será que é o Romeu do Rio Grande do Sul? Até para não dar publicidade a ele, esse advogado entrou em causa própria numa ação civil pública querendo manter os dois contratos encerrados, encerrar os dois contratos, para que a Caixa não transferisse dinheiro público, na opinião dele, para clubes privados. Esse foi o argumento que se usou na ação. O juiz, a princípio, entendeu que a liminar era válida, era cabível e até agora o Corinthians não conseguiu receber da Caixa, da mesma forma o Flamengo também não. Bom, para quem, claro, todo mundo acompanha, mas até a legalidade eu quero a sua opinião, mas, Trefilho, se não pode a Caixa Econômica Federal patrocinar o Corinthians e nem o Flamengo, pode o Banco do Brasil patrocinar o voleibol? Qual é a sua opinião? Olha, minha opinião, não como jurista, mas como dentista, né? Que é de uma ignorância sem fim. Porque a Caixa está no mercado. Você tem que escolher entre a Caixa e o Bradesco, entre a Caixa e o Itaú, entre a Caixa e o Santander. E a propaganda serve para isso. E eles têm metas, né? E o artista faz propaganda da Caixa na televisão, é a mesma coisa. Não fala, vem para a Caixa você também e tal, não tem? É a mesma coisa. Então não é dinheiro público. Então tem que tirar o logo da Caixa, tirar dela, porque pagou para alguém fazer o logo da Caixa. Então tem que tirar o logo, pintar, pintar tudo em preto e quem quer lá, vai lá, vai lá. Tem uma situação específica desse caso que, na verdade, não é dinheiro público. A gente tem que pensar de uma outra forma. Exatamente. Na verdade, tem um outro caso, Trefilho, que existe um fundo de loterias que é gerido pela Caixa. E esse fundo de loterias, na legislação específica desse fundo, tem lei federal própria para isso. Entendi. Na legislação existe uma rubrica, existe um percentual que é possível se fazer aplicação em patrocínio e publicidade. Então eles optaram por fazer o patrocínio e a propaganda na camisa do Corinthians, na camisa do Flamengo. Exato. Existem outros clubes que também ostentam esse patrocínio. É opção de mercado. E agora também existe um patrocínio da Caixa com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Só que contra o Comitê Paralímpico Brasileiro, esse advogado do Sul nem entrou com a ação. Por quê? Porque ele entende que o Comitê Paralímpico Brasileiro, sim, atende os fins públicos. Então ele é um comitê, não é um clube privado. E por ser um comitê de atletas paralímpicos, ele entende que ali é válido o patrocínio da Caixa, mas não entende de outra forma. O do Banco do Brasil com a Confederação Brasileira de Voleibol, dá a mesma forma. É com a confederação, não é com o clube privado. Mas peraí, doutor, se não pode a Caixa Federal com os clubes Corinthians e Flamengo, pode o Banrisul no Sul patrocinar o Grêmio Internacional? Então, eu não conheço especificamente o caso do Banrisul. Que é o Banco do Estado, não é? Sim, Banco do Estado, mas você vê que lá ele obrigatoriamente patrocinou os dois. Eu não sei se o Caxias e o Juventude foram patrocinados por eles em alguma época, mas eles ali, numa estratégia deles, você está totalmente certo, porque é dinheiro público a princípio também, eu não sei lá, não conheço. Se existe um fundo ou se não existe, enfim, eu sei que na Caixa especificamente, existe um fundo que vem de valor das loterias e desse valor das loterias existe uma rubrica, um percentual que pode ser transmitido para patrocínio, justamente para que a Caixa faça propaganda, como o Trefilho falou, ela está no mercado, ela está disputando com os outros bancos. Então, Paulo, que bate no Chico, não bate no francês? É mesmo porque, no entendimento do dentista, não do jurista, não é dinheiro público. A Caixa está usando o meu dinheiro. Eu tenho conta na Caixa? O dinheiro público, para mim, é a arrecadação de impostos. Se eu pagassem o imposto, é do fundo da loteria. Então, mesmo se fosse dinheiro do lucro da Caixa, do lucro de aplicação financeira, não é dinheiro público. É a destinação que ela quer dar, ou não é? Não, ela ganhou dinheiro em cima do meu dinheiro. Mas, aliás, tem uma sacada muito bacana, por favor, vamos colocar, tem um VT que nós preparamos aí, que está na internet, domínio público, né? Que até o Emerson Sheik, além de jogar bola, né? Todo mundo já acompanha no Facebook, ele também gosta de aprontar umas aí. Na hora que o Zizal aprendeu a ler Caixa, né? E aqui, é só por curiosidade, ficou uma coisa bacana. O Zizal e o Menininha, né? O Menininha também. Ah, o Zezinha está aprendendo, aprendeu a ler, né? Olha o vídeo, coloca o vídeo aí, por favor, vamos lá. Coca-Cola. Gator-leite. Caixa. Caixa. Gente, o Zizal está lendo! É brincadeira, até o Zizal está valendo. Mas, doutor, até pelo contato com o doutor Santoro, a possibilidade do Corinthians, aqui, jornalisticamente falando, ter esse contrato de volta, ela existe? Existe, existe. Eu acredito que a defesa do Corinthians vai se valer desta questão de existir o fundo próprio para patrocínio. Então, se tem no fundo uma possibilidade de se usar para patrocínio, para publicidade, eu acho que aí ele mata a charada. Setor muito competente, diga-se de passagem, que atuou diretamente no caso da Libertadores, na defesa do Corinthians, as condições do Cé. Foi ele... O senhor sabe, vai lá assistindo, será um dos que estavam na arquibancada? É, só não vai ter, vai ter que ser muito bom divulgado para tirar os 12 apóstolos. Mas aí não é ainda. Mas aí não, o Corinthians não tem nada a ver com isso, né? O lápis é bom. Mas, peraí, doutor, não tem nada a ver entre aspas? Não, não tem nada a ver. Absolutamente. Na verdade é o seguinte, para a Justiça Desportiva, o clube é diretamente responsável pelo seu torcedor. Aquele local do estádio estava reservado para torcedores do Corinthians. A pessoa só foi para a Bolívia porque o Corinthians estava lá. Então, aqueles torcedores são responsabilidade do Corinthians pelo ato de arremesso de objeto. Nunca pela morte. O crime não invade a outra pessoa. Então, se você comete um crime, você é responsável por ele. Não posso ser eu que estou aqui no mesmo estúdio que você. Tá, entendi. Muito bem. Até chegando aqui para... Nós vamos sair para o intervalo agora já. Até chegando aqui para a gravação do nosso lance livre aqui no Canal 25, o doutor Gustavo Deobin me chamou a atenção sobre o Estatuto do Torcedor. Dez anos de Estatuto do Torcedor. Até que o doutor explique um pouco mais. Nós vamos abordar isso aí também no próximo bloco. Você, Trefilho, comentarista, mas torcedor, já fez uso do Estatuto do Torcedor a seu favor? Não, eu não fiz porque acho que é um hábito ou uma falta de hábito nossa não fazer valer os nossos direitos. Porque tem à disposição. A gente tem muita coisa à disposição. Porque também a burocracia às vezes impede. Esse dia eu tinha um problema com uma batida de um carro. Para eu provar que o carro estava no... Você bateu o Opala 76? Não, a minha esposa. E depois... Mas estava feinha que deu o Opala. Foi lá o advogado e provou que... Sabe, que você que deu uma cabeçada na mão do cara não foi o cara que deu um soco. Então é complicado. A gente não sabe usar a lei a nosso favor. É, porque em termos gerais, o que se pensa em termos de Estatuto do Torcedor é somente aquilo de ir ao estádio. O torcedor tem os direitos. Mas o torcedor não sabe quais são os direitos reais dele, né, doutor? Infelizmente não, Riva. Infelizmente a gente vê que falta uma coisa. A lei é muito boa. Em termos de modernidade, o Brasil está muito avançado em legislação esportiva. O problema é que não tem fiscalização suficiente. É verdade. E as pessoas que não sabem que podem usar. Então, eu dei uma entrevista esses dias, justamente pelo dia 15 de maio. É o dia que fazemos 10 anos de Estatuto do Torcedor. Então, por isso, me perguntaram, fizeram algumas perguntas com relação a isso. Hoje, o torcedor não sabe nem que existe um ouvidor da competição, que ele pode fazer reclamação por esse ouvidor. Em todos os jogos? Em todos. Em todos os jogos? Em todos os clubes têm um ouvidor. Em todas as confederações ou federações têm um ouvidor também, responsável por aquela competição. Sabia disso, Trefeira? Não, eu tinha visto falar alguma coisa. Mas se você comprar um ingresso numerado, lá no meio da gaveta fiel, você consegue sentar lá? Não tem ouvidor que faça você sentar lá no lugar. Vai ser possível usar o Estatuto do Torcedor? Aí, nesse caso de sentar ou não no lugar marcado, é muito uma questão cultural, de educação do povo. Mas se você provoca, chegando no estádio, tem o seu assento marcado. Se você provoca a pessoa da organização, ela pode fazer essa pessoa trocar de lugar e ir para o lugar certo. Eu quero até deixar essa pergunta no ar. Se vai ter algum tipo de adaptação do Estatuto do Torcedor, por exemplo, já na Copa das Confederações, na Copa do Mundo. Não tem nada a ver a competição gerada totalmente pela FIBA. Você vai responder já já. Você falou de sentar e ter o ingresso, sentar no estádio. Você brigou muito para sentar e não conseguiu, Trefeira? Eu quero estar sempre sentado. No estádio, né? Já já voltamos aqui com os sete materiais elétricos. Estamos com o Uniodonto, Jundiaí e FlexTable. São os patrocinadores aqui do Lance Livre. É só você curtir. Marcão, mostra mais uma vez aí. Semana que vem nós vamos sortear essa revista brasileira do direito esportivo. Uma coordenação dos doutores Luiz Felipe Guimarães Santoro. Como disse aqui o doutor Delbin, é o advogado do Corinthians. E o nosso incrível, eu tenho muito prazer, né? O Jundiaense, nosso colega, doutor Gustavo Normanton Delbin. Um nome de muita ligação com o Paulista também. É só você curtir, tá certo? Um rápido intervalo. Aqui é o Lance Livre, canal 25. Você é o repórter. A SETE tem os melhores preços em material elétrico. Pode conferir. Luminária de emergência com 30 LEDs recarregável R$ 29,99. Arandelas a partir de R$ 27,00. Atendimento rápido, entrega grátis e os melhores preços. Rua Messina, em Jundiaí. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas em sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oferecendo um serviço de qualidade por um preço menor do que você imagina. Queremos ser o seu dentista. Nós somos a Uniodum. Voltamos aqui no Lance Livre, canal 25. O Lance Livre é no canal 25. Chegamos aqui com mais um bloco, com mais um tema. Você pode continuar participando com a gente. Está aqui a obra de arte. A obra de arte do esporte, podemos dizer, do direito esportivo. Podemos falar isso ou o termo não é o correto? Não, Riva, hoje é a maior revista de direito esportivo do país. Existem outras revistas. Essa publicação da RT, ainda semestral, mas a partir do próximo semestre vai passar a ser trimestral. Vai ter quatro revistas dessa por ano aí. Fala aqui também. Olha, gente, você pode concorrer a esse livro. É só você curtir no Facebook, na página Lance Livre 25, na página dos nossos comentaristas. Hoje como convidado, mas são os nossos comentaristas. Dr. Gustavo Delbin e o Dr. Trefilho, ou na minha página do Facebook, Ribeirão Teixeira. Aqueles que curtirem, deixarem mensagens, depois Dr. Trefilho, que tem o controle também na página do Lance Livre. Dr. Delbin, manda para a gente, os que curtirem. E na semana que vem, quando Alfredo dos Santos Loeblen estará aqui com a gente, nós vamos fazer o sorteio desse livro. E o Dr. Delbin vai trazer outros também para a gente aqui. Vai falar sobre a Lei Pelé, viu, Trefilho? A Lei Pelé, da parceria. Lembra da parceria? A parceria... Maldita. A parceria Maldita, que deixou muita preocupação no paulista. O Dr. deu dívida. Não deixou preocupação, deixou dívida. Deixou dívida. Muito simpada, já fiz várias perguntas relacionadas ao paulista. O Dr. foi advogado do paulista em que período, Dr.? No período do vice-campeonato paulista, da Copa do Brasil, da Libertadores. Então, em 2004 até... Bom, um período fora, mas no ano passado eu saí definitivamente. Eram os tempos bons do Trefilho. Eram os tempos bons. Agora, inclusive, já já, hoje, nós vamos acompanhar aqui no arquivo 25, mais um trecho da história do paulista na Copa do Brasil. Nós estamos preparando outros trechos. Cadê aquele do Pendol e o Tom Liga que o senhor vai trazer? Vai trazer? Calma, calma. Por favor, hein? Nós vamos trazer alguns trechos inesquecíveis também aqui da história do paulista, vídeos que já estão à disposição na internet, aquela coisa toda. Mas hoje é aquele jogo contra o Cruzeiro. Responda rápido, Dr. Delbin, sem pensar. Quanto foi paulista e Cruzeiro aqui em Jundiaí? 3 a 1. Nota 10 para o senhor. Então, nós vamos colocar esse vídeo hoje aqui no arquivo 25. Eu fiz essa pergunta várias vezes no outro ciclo do lance livre ou em perguntas na rádio, ainda quando era rádio Cidade, hoje rádio difusor, a equipe do Adilson Fredo, sobre a história do paulista e a questão dos debêntures. Que risco que o paulista corre real, doutor? Quais são os riscos que o paulista corre daqui para frente com a história desses títulos emitidos pelo banco? Evelino, esses títulos podem ser executados, mas eu não sei se não existiu uma negociação posterior ou com relação a direitos de atletas. Infelizmente, não posso te dizer especificamente sobre o negócio, mas que uma debênture pode ser executada e pode gerar uma dívida que pode ser cobrada a qualquer tempo, isso pode. Para a gente entender melhor, para quem está em casa, debênture seria mais ou menos um título, uma promissória? Isso. Popularmente falando? Popularmente falando, sim. Você escreve uma dívida para vencer daqui a pouco. Ou seja, você dá um tiro no pé, né, Otterrey? Deu um tiro no pé de quase 7 milhões de reais. Diria que deu um tiro no vidro, né? Pois é. Eu acho que ali era uma situação que foi emitido porque tinha que ejetar dinheiro no clube e foi a garantia que o banco teve. O que a gente pode dizer é que banco, o negócio do banco é dinheiro. Nem para se esconder de chuva, eu prefiro. Pois é, mas foi o que foi feito normalmente. Agora, tudo bem, vamos jornalisticamente falando, eu falo muito que eu amo o Paulista, o senhor ama o Paulista, todos nós prefiro, nós amamos o Paulista. A gente fala muito pela emoção algumas vezes também, mas na razão a gente tem que ver o outro lado, né? O banco não ia investir por investir sem ter algo em retorno. Agora, eu provoquei esse assunto, tá? Vejam só. As parcerias que o Paulista teve como sucesso ou não, ou que teve uma projeção maior em termos de títulos, aquela coisa toda, vamos lá. Todas foram, aliás, nenhuma foi de Jundiaí. Começou com o Magnato na época do Oécio Páscoa que veio aí. Aí veio Lousano, Parmalat e agora o Banco Fator. O Cabral deu um aporte. Mas aí não era nem parceria, né? É, foi uma ajuda. Agora, você acredita que possa acontecer de novo de alguém investir no Paulista e ter algo em retorno, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que pode, se houver uma boa negociação. Só que eu acho, sim, eu acho que parceria, no meu modo de ver, parceria significa duas pessoas fazendo um acordo e os dois ganhando. Logicamente, quem põe o dinheiro... Não é igual do tio Patinhas, é um para você e cinco para mim, né? Porque, assim, na realidade, não foi uma parceria que a Campos Pelé fez. A Campos Pelé fez um empréstimo, porque tudo que ela pôs, ela pegou de volta. Então, isso aí, para mim, não é uma parceria. Isso aí é um empréstimo que ela fez. A parceria seria, ela pôs, investiu, ela leva 80%, pode ser levado 20%, coisa parecida. Mas, me parece que levou tudo, né? A negociação que foi feita na época, a princípio, era revelar jogadores com a negociação, negociação desses jogadores, com os negócios que eram feitos dessas transferências, se teria a cobertura aqui e ali de gastos, etc e tal. Mas a gente não pode também atacar pedra para trás nesse passado, porque não participamos diretamente da questão, não sabemos exatamente até onde que é, até onde que deu certo, até onde deu errado. A gente sabe que hoje a situação não é boa e que vai precisar de parceiro logo, logo, para não fechar. A gente tem esse medo, né, Riva? Enésima vez eu pergunto para você. O único patrimônio que eu questiono, se isso é tão importante para o Paulista, em termos de projeção de competições, ter o Jaime Sintra, ou repassar o Jaime Sintra em termos de alguém administrar e ir usar o Jaime Sintra para jogar, mas esse patrimônio corre algum risco através disso aí? Ainda não, Riva. Ainda não, mas é o patrimônio da associação, Paulista Associação, que é o Paulista Futebol Clube, é dono do estádio. Essa dívida que existe e o registro na federação hoje é do Paulista Futebol Clube Limitada, que é uma empresa. Então riscos existem, porque se confundem as pessoas jurídicas, né? Existem várias empresas e essas empresas todas se confundem com o próprio Paulista. Risco existe? Risco jurídico existe? Sim. Mas eu não acho que vai ser executado, eu acho que antes disso se arruma uma solução. Só para trocar nesse assunto estádio que você falou, uma coisa que a gente tem visto que tem funcionado, como foi com o Grêmio, lá em Porto Alegre, Palmeiras aqui em São Paulo, quer dizer, essas parcerias entre clube e empresas, ou empreiteira, ou engenharia, enfim, o que for, construtoras, grandes construtoras, estas parcerias, eu creio que serão parcerias que darão independência financeira para esses clubes. Em Porto Alegre se desistiu do Olímpico, um estádio, não sei se centenário, tradicional, tradicionalíssimo, simplesmente, meu amigo, passa o trator em cima, vamos construir um novo ali. E o que será com a Ponte Preta também, em breve, né? Pode ser, pode ser. Junto com o novo você faz, não sei quantos mil apartamentos, que dois mil foram vendidos em um dia, faz prédio para escritório, faz dentro da própria arena. Multiuso, dentro da própria arena do Grêmio, não sei se você chegou a ver isso, existem salas comerciais que são as salas que nos dias de jogos são os camarotes. Então é um camarote corporativo que pode ser utilizado o resto do período da semana. Então, sei lá quem, o Banrisul, que você citou como exemplo de patrocinador, deve ter três salas dessas aí para marcar reunião com o cidadão que é gremista, falar, viu, vamos fazer uma reunião aqui para fechar um negócio milionário, que não tem nada a ver com o Grêmio, mas está lá dentro do Grêmio. O cara vai se sentir feliz de fazer dentro da sua casa. E, de fato, nós comentamos isso semana passada, né, Trefilho? Porque para abrir o Jaime Cintra é só para um jogo de futebol, não mais que isso. Hoje só o jogo de futebol. E aqui, eu quero deixar bem claro que o nosso programa está prestando serviço também, divulgando esporte, mas aqui eu não vou falar, não vamos envolver política aqui no programa, eu te garanto isso. Isso foi uma das condições da gente fechar o contrato com o canal. Não vou falar bem do atual prefeito, não vou falar mal do atual prefeito. Nós vamos tentar buscar alternativas, jornalisticamente falando, para isso, para aquilo, para alguma determinada modalidade. Hoje o tema, sempre o tema principal, é o Paulista. Mas a gente já citou na semana passada, Trefilho, a questão, por exemplo, do Ituano. O estádio do Ituano, o Novelli Júnior, é da Prefeitura. E recebe leis de incentivo federal que o Paulista vai ser difícil de receber, Trefilho. E está acontecendo agora uma, ele deve saber mais que a gente, uma série de interferências aí, em termos de liberar de dívida, quem fizer projeto olímpico, está acontecendo um monte de coisa agora, nesse momento. Eu tenho recebido lá pelo São João, algumas informações do Sindiclube e tal. Então, eu tenho assim, uma esperança que o Paulista deslumbre alguma luz do Filho. Falando alguma besteira aqui, o Ituano tem mais chance de receber projetos, por ter um estádio público em relação ao Paulista? Veja bem, na verdade a gente tem que pensar em duas situações diferentes. Não, o estádio ficou ótimo. Mas com dinheiro federal, né? Mas, uai, conseguiu fazer um projeto, o projeto foi aprovado, e a Prefeitura aceitou que se fizesse uma reforma ali. Hoje aquele estádio pode ser alugado para qualquer um. vislumbrou-se até, ou acho que é, já o estádio que o Palmeiras vai jogar... As cinco primeiras rodadas, quatro primeiras rodadas, né? Quatro ou cinco. Da Série B. Da Série B, é. Então, quer dizer, isso é uma renda que entra para o clube. O Paulista já recebeu, esse ano não, desculpe, fim do ano passado recebeu o Palmeiras na Copa do Brasil. É, nesse caso vai para Itu, não só para a estrutura do estádio, porque tinha a determinação, a punição ao Palmeiras de 100 quilômetros. Isso, na distância. Mas é uma renda, né? É uma renda para o clube, né? Exatamente. Então, modernizando o estádio, poderia se utilizar duas vezes por semana. Não precisa ser só o Paulista que vai jogar lá. Pode ser qualquer grande da capital que queira, ou que possa, ou que deva, utilizar um estádio fora da capital. Olha, 17 de maio, 104 anos do Paulista. Norma, então, foi devidamente homenageado nos 100 anos do Paulista, ou não? Nos 100 anos do Paulista, sim. Faz parte da história. É seu avô? Bisavô e avô. Meu bisavô, Sidney, e o John Normanton, os dois estão diretamente ligados na fundação, bisavô e o tio bisavô, né? Se é que existe esse termo. Eles vieram, então, da Inglaterra para cá, a família Normanton veio de lá para cá para trabalhar na ferrovia, na Paulista, e da Paulista fundaram o Jundiaí Clube. Como que chamava? Jundiaí Futebol Clube. Jundiaí Futebol Clube. É o Jundiaí com uma garra, né? E que deu origem ao Paulista. Então, eles participaram diretamente da fundação e o meu avô chegou a jogar como goleiro, goalkeeper. Olha que bacana isso aí, né, Trefino? Sua avô? Ari. Preservar a história. Eu conheci pessoalmente o meu avô. Ah, é? Meu avô. O avô dele. Mas olha como é que é bacana. É claro que hoje não é possível nem de cobrar isso do Paulista, né? Mas o clube preservar a história e ter o seu museu, ter o seu memorial, né? Olha a história magnífica, que se confunde com a história. O avô dele é uma história muito interessante, porque hoje se fala em greve, greve de trabalhadores de uma maneira banal, né? O indivíduo tropeça num degrau lá e ele faz greve. Esse senhor de Norma fez uma greve de Jundiaí a Panorama. Você sabe disso? Parando a linha. Parou a linha de trem de Jundiaí, a Panorama. Olha o caos, hein? Não, ele era líder sindical, né? E era uma verdadeira greve, depois de muitas negociações, a greve era o último recurso. Exato. A hora que parou, parou mesmo. Foi uma coisa linda. No tempo que a Estrada de Ferro funcionava também, né? Hoje é um verdadeiro cacareco, fuma maconha, faz palhaçada na linha de trem que passa por aqui e tudo quanto é lugar. De líder sindical, só uma adendo, né? De líder sindical ele foi deputado. Deputado, deputado. Duas vezes por Jundiaí, representando aqui. Bacana. Então vamos voltar na história também, na história recente do Paulista. Nós temos aqui o nosso quadro Arquivo 25, em nome de um neodonto de Jundiaí, sete materiais elétricos. Hoje, para você que curte tanto o Paulista, que acompanha o nosso lance livre, voltamos em 2005. Estádio Jaime Sintra, uma quarta-feira inesquecível. O Fred, que foi convocado essa semana pelo Felipão, que vai disputar a Copa das Confederações, era o centroavante do Cruzeiro. Mas nem Fred, nem Cruzeiro, nem Perrela, nem nada, conseguiram parar aqui de Paulista. Arquivo 25 no ar. Arquivo 25 no ar. Vamos lá. A festa no Jaime Sintra, o galo 96 anos e a torcida canta. Semifinal da Copa do Brasil. Chegamos ao dia mais importante da vida desse clube de futebol. O representante de Jundiaí, Paulista e Cruzeiro. O galo em campo. Será que vai dar uma bicada na raposa hoje? Está tudo pronto. O árbitro do gaúcho, Leonardo Gaciba, vai autorizar. A saída pertence ao Paulista. 90 minutos de emoção em Jundiaí. Hora disputa de bola. Já chega ali exatamente o Marabá. Sai errado. Melhor para o galo. Vai forçando no início da partida. Boa com o Christian. O arremate de longe. Christian, Christian, Christian. Que pancada do Christian. O Fábio não conhece a força do Christian. Paulista 1. Cruzeiro 0. Primeiro tempo. Autorizado. Só rolou. Tirou da marcação. O arremate de longe. Chegou. Gol. É do Cruzeiro. Fred, o artilheiro. E pancada também do Fred, hein. Que belo gol do Fred. Está empatado o jogo. Esse gol tem um peso fora de casa para o Cruzeiro, hein. Tudo pronto. Vai começar o segundo tempo. Cruzeiro, como o Mário já informou, volta com a mesma formação. Paulista entrou. Abraão, está rolando a bola. Começa o segundo tempo. Numa decisão de 180 minutos. Fluminense está vencendo lá no Rio. Sai o adversário da final de Fluminense. E Ceará contra Cruzeiro e Paulista. Paulista e Cruzeiro. Resta concretizar em gol. Vamos lá. E olha essa bola, então, com o Mossoró. Investiu o Mossoró. É para marcar o segundo. Gol. Que golaço, que golaço do Mossoró. Que golaço, Rissoli. É realmente um golaço do Márcio Mossoró. Levou dois jogadores ali, penetrou e bateu dessa vez muito bem. Márcio Mossoró, um golaço e começa a chover novamente. Na frente. Na arrancada para o Mossoró. Expectativa. Tentou passar. Voltou ainda. Mossoró. Bateu. Direto. Voltou. Rebote. É agora. Bateu. Gol. Jefferson, 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 Jefferson. Indescritível emoção no Jaime Cintra. O goleiro Fábio soltou de novo, Mário. Vai acabar o jogo. Leonardo Gaciba já olhou para o seu relógio. Paulista bonito na frente. Tem que se segurar aí atrás. Toca a bola o Cruzeiro. O Dema sai na marcação. Tocou na área. Rafael foi lá e pegou. O árbitro pede a bola. Não, ele deu esse canteio. Não. Acabou! Fim de jogo no Jaime Cintra. Paulista 3, Cruzeiro 1. Explique a vantagem do Galo agora, Mário. Poxa, que saudades, hein? Arquivo 25, né, Trafeira? Sim, que aí é bom ver o narrador, né, que hoje já virou comentarista, chamando o Réber de garotinho, de menininho, né? Esse menininho era bom. Esse menininho é muito bom, esse garotinho tem futuro e acertou, né? Você vê que o menino hoje está na seleção brasileira. Ah, para mim, um dos melhores zagueiros. E a gente curte, né, a gente curte isso. Vitor na reserva. O Vitor só pulava, né? Acabava o jogo, ele pulava, virava umas piruletas lá, comemorando as vitórias, né? E hoje estão aí no topo do futebol brasileiro. 104 anos de paulista, né? Temos mais que chorar ou mais que comemorar? Ah, não, mais que comemorar, Rívio. Comemorar. Mais que comemorar. Nós temos que esquecer a parte ruim e tentar dar a volta por cima. Por favor. Legal. Olha, nós estamos preparando para a semana que vem, aceitamos sugestões. Também aqui, via Facebook, do Trefilho, do Dr. Gustavo Delbin, do Lance Livre 25, no nosso Facebook. Estamos preparando para a semana que vem. Aliás, Trefilho, nós vamos preparar para a semana que vem, já que o assunto são 104 anos, né? Mas vamos voltar no tempo de Parmalat, de Etienne, de Júnior. Tem jogos inesquecidos nesse arquivo da Galo Videoproduções, que está aqui à nossa disposição também. Vem coisa boa aí por aí, né? Vem coisa boa. Uma fita meio velha, mais velha que o Galo, mas estamos recuperando. Mas dá para recuperar, velho, né? Estamos recuperando. E de 84, também aquele jogo do Paulista contra o Vossen no Parque Antártica. Oh, meu Deus. Em nome de Uniodontos, sete materiais elétricos. Nós vamos sair para o intervalo. Eu vou deixar uma pergunta para o Dr. Gustavo Delbin. Já foi advogado do Paulista, mas parece que tem um contato com a FIFA ainda, em termos de direitos de jogadores aí do Paulista, alguma coisa. Paulista tem alguma coisa para tentar planejar para o futuro? Nós voltamos já, já. A SETE tem os melhores preços em material elétrico. Pode conferir. Luminária de emergência com 30 LEDs recarregável R$ 29,99. Arantelas a partir de R$ 27,00. Atendimento rápido, entrega grátis e os melhores preços. Rua Messina, em Jundiaí. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas sem sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oferecendo um serviço de qualidade por um preço menor do que você imagina. Queremos ser o seu dentista. Nós somos a Uniodom. Ok, voltamos aqui com o Lance Livre Canal 25. Eu estou aqui com essa obra aqui que hoje nós vamos sortear. A Revista Brasileira de Direito Esportivo. Quem trouxe para a gente aqui foi o Dr. Gustavo Delbin. E para quem está curtindo o programa agora, você não tem internet, tem o Facebook. Nós vamos buscar outros meios de você participar com a gente aqui também. É um programa gravado. A gente grava todas as semanas aqui no nosso estúdio aqui do Canal 25. Mas para você que está assistindo o programa agora, na semana que vem nós vamos fazer o sorteio das pessoas que curtirem. Aqui no Facebook, esse livro Brasileiro de Direito Esportivo. Muito bacana a revista. Nós vamos, eu vou ler também. Achei bem legal. E outros brindes virão. Como já anunciei aqui, a camisa do campeão paulista. Nós vamos sortear aqui também. O Corinthians está na frente. Não posso falar muito, o programa está gravado. De repente o Santos reverte, ganha o campeonato. Mas ou o Corinthians ou o Santos, o campeão brasileiro vai ter a sua camisa. Nós vamos sortear aqui também. Na saída para o intervalo, Dr. Gustavo Delbin, a pergunta foi a questão da FIFA. O senhor faz esse trabalho junto ao paulista, junto à FIFA ainda? Sim. O paulista é nosso cliente do escritório. Então eu faço para o paulista, para o São Paulo, para o Palmeiras. A formação do atleta, existe um mecanismo de solidariedade. A FIFA garante a cada transferência internacional, até 5% do valor desta transferência é destinada aos clubes formadores. Então se ele passou por 5 clubes, só fazer uma divisão aí, 1% para cada um desses clubes. Eu imagino que você está curioso para saber quais são os atletas da trefilha. Não, aí por exemplo que eu entro, né? O Gustavo até não gosta de retroceder na história, no problema da parceria. Na atual parceria, os jogadores formados pelo paulista eram de mentirinha do paulista, né? Ele era o Monte Alegre. Monte Alegre. O maldito, né? Alguns trefilha tinham mesmo a negociação até desse direito de mecanismo de transferência atrelados ao Monte Alegre. O Vitor, por exemplo? Não, o Vitor não. O Vitor era do paulista. Heber? Se tiver uma... Heber do paulista. E são os periores, né? Mossoró é do paulista. Então quer dizer, cada transferência internacional e onerosa, então tem que ter dinheiro envolvido e tem que ser internacional. Aí entra essa transferência, mecanismo de transferência internacional da FIFA. Uma situação que agora existe a partir da última alteração da Lei Pelé é que as transferências nacionais também geram esse mecanismo. É o mecanismo nacional que a gente fala. Então, por exemplo, para você, na negociação do Vitor de Porto Alegre para Belo Horizonte, então do Grêmio para o Atlético, nós usamos a cobrança e o Grêmio deve pagar, a gente está fazendo essa cobrança, o Atlético deve pagar, perdão, está fazendo essa cobrança junto à CBF. Mas eles estão buscando direitos para não pagar isso aí? Na verdade, não é não pagar. Ele vai justificar quanto foi o valor. É um processinho. Pagar logo para ajudar o paulista, pelo amor de Deus. É um processo administrativo. Agora, por exemplo, o Rafael Bracali, o goleiro, está jogando em Portugal. Quando ele vier para o Brasil, existe. Ah, então. Mas não tem o paulista o direito, por exemplo, se ele sair do Porto e for para um outro clube português? Isso. Se for para o mesmo país, não tem. Só se ele for para outro país? Outro país, obrigatoriamente. No caso do Brasil, dentro do país, sim. Se ele vier assim, no caso do Brasil, dentro do país, sim. São duas situações diferentes. Uma é regida pela Lei Pelé, 9.615. Outra é Mecanismo Solidarário da FIFA. É, tem alguns caraminguados. Existe, 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 sim. Tem bastante. O cara é minguado lá, deve sair, né? Tem que, numa dessas, o Diário deve estar com as orelhas quentes, porque sabe que essas lívidas todas, cai tudo no lombo dele, né? E a situação do Nenê foi resolvida definitivamente? A história do clube falido na Espanha, tudo? Então, essa última, ah não, essa não está comigo, mas existe ainda a cobrança na FIFA contra o Alavés. Mas o Alavés quebrou, né? Então, acho que não se encontra mais esse valor. É complicado, mas acho que é mais fácil o Sargento Garcia para ele ver os ovos, né? Agora, deixa eu te falar, com relação a, especificamente, o Nenê, nessa última transferência do País Saint-Germain para o time na Turquia, como chama? Galatasarayna. Fenerbah, Fenerbah. Então, nessa transferência, que poderia ser uma forma do paulista ganhar um dinheirinho também, não teve, porque não foi onerosa. O dono do Paris Saint-Germain, que é um russo, é também parceiro lá do clube da Turquia. Liso ele, né? Foi de graça. Morou na Ponte São João, esse itéreo do Paris Saint-Germain, lisíssimo, hein? Meu Deus do céu. Amigo do Zé Pretino. Nós estamos aqui no Lance Livre, no Canal 25, em nome de Uniodonto, Jundiaí, sete materiais elétricos lá com o Robson, na Rua Messina. Um abraço a todos, a Solange e também ao Edivaldo. A iluminação não foi, ainda não estreamos a nova iluminação aqui do nosso estúdio. Nós estamos com a iluminação com muito exposto, toda a rapaziada técnica aqui, mas vai melhorar muito mais, né? Nós teremos aí um ganho aí de iluminação também aqui em nosso estúdio. Bom, já que falamos de questão internacional, o senhor conhece alguma arena pronta já da Copa das Confederações, doutor? Sim, eu fui para, eu assistia Cruzeiro e Atlético na inauguração do Mineirão. Mudou muito o que era o antigo, que eu conheci o Mineirão quando o Paulista foi fazer a volta do jogo contra o Cruzeiro. Isso, eu também estive lá. É, mudou muito aquele Mineirão? Mudou, ficou muito bonito, só que o serviço estava muito ruim, Rivelino. Estava muito ruim, a parte de serviço, a parte de atendimento ao torcedor. Serviço ao torcedor? Serviço ao torcedor. Lanchonete, lanchonete todas fechadas, porque a própria Vigilância Sanitária de Belo Horizonte interditou algumas. Mas aí que é o torcedor, né? Não, mas também é o, pô, você está querendo ajudar, você está querendo fazer. A lanchonete fechar, em vez de fechar a lanchonete, não vende comida, pô, mas vende água, refrigerante, vai. Isso aí é necessário. Mas não é só isso, não. Você vai no Pacaembu, por exemplo, os banheiros são uma verdadeira caatinga, né? Fedor total, né? É incrível, isso é uma falta de respeito ao torcedor. Mas isso lá estava bom, Rivelino. São muitos banheiros. Não estava tão fedidos, ou não? Não, não, estava limpo, estava limpo. Banheiros químicos? Banheiros químicos? Não, no Pacaembu são os químicos, né? Lá no Mineirão fizeram a reforma dos banheiros e essa parte estava muito boa. E banheiros químicos que, na teoria, você pode sair doente daquele banheiro, que é a caatinga e insuportável. É brincadeira. É bactéria. Eu conheci, eu conheci. Nós vamos colocar algumas fotos agora. Domingo, eu fui trabalhando o jogo Bahia e Vitória. Que sapatada, Trefilho, Papai Joel. O Jó Faltão está bom dentro. Caiu Paulo Altoório. A rádio, o pessoal da Bahia, o baiano é maravilhoso. É muito educado, adora o povo paulista, aquela coisa. Eles não sabem o que fazer para tratar bem. Mas quando o México cumpriu deles, a Rádio Sociedade de Salvador, meu Deus, derrubaram o Paulo Longione, o ex-deputado Marcelo Magalhães, que é o presidente, é o filho, né? Que é o presidente do Bahia. É o filho do ex-deputado, aquela coisa toda, né? Lá aparece aquela novela, lembra do Bem Amado? Lá é tudo deputado, não sei o quê. Deputado, aeroporto Luiz Antônio Magalhães. É incrível. Mas, na verdade, a gente tem que ressaltar que o povo baiano é maravilhoso. E eu fui conhecer a nova Arena Fonte Nova, né? Eu trabalhei uma época, no passado, quando o Paulo jogou com o tubo Bahia, lá na Fonte Nova. Mudou tudo. É espetacular. Nós temos algumas fotos que eu fiz aí. São três fotos aí, ó. Essa é uma foto da arquibancada, de maneira geral. Bonito, viu, doutor Gustavo? Bonito, né? Bonito, mas tem problemas. Ela é bonita, trefilho, Gustavo, amigos do Canal 25. Portão adentro. Para fora, rapaz. Portão adentro, bom. Bom. Ótimo. Ótimo. Você se sente num estádio europeu, por exemplo. Parece que você estava na Alemanha, você, dentro do estádio. A internet não funciona. A internet funciona na sua casa, ô, trefilho? Lá em Salvador, na Arena, não funciona. É uma maravilha. A internet, a energia elétrica e água em casa, é especialíssimo. Então, e lá a internet também não funciona. E, ô, doutor Gustavo, se a internet vai funcionar para a Copa das Confederações, acho que não vai dar, não, hein? Para mim, é o maior gargalo que nós temos. É o maior gargalo que teremos, tanto para a Copa das Confederações quanto para a Copa do Mundo. Mico, como é que nós vamos no... Mico. Esse vai ser o vexame, para mim, é o vexame já adiantado. Jornalistas da TV Bahia, que é a TV Globo lá de Salvador, do estado da Bahia, eles não conseguiam transferir dados de imagens do estádio para 3 quilômetros da TV ali. Imagina como que vai ser isso aí para os jornalistas da imprensa, da crônica mundial aqui. E o pior é que não estão se entendendo. Hoje, de manhã, no jornal da Jovem Pan, um explicando que a banda que vai usar o 4G vai atrapalhar a televisão, não pode usar, outro falando que pode... Não estão se entendendo. O negócio está... Acho que é mais fácil usar a banda São João Batista, né? Nessa história toda, né? Não tenho muita esperança, não. Bom, e o Felipão convocou nessa semana, eu gostaria... Nós vamos colocar... É o Roque que está na edição do nosso programa, né? E até a gente... Eu vou pedir a opinião de vocês também, os jogadores que foram convocados. O Brasil estreia dia 15 de junho. Já já vamos falar sobre isso aí? Então vamos lá. Coloca aí na tela aí os goleiros convocados. Veja aí. Júlio César, que tem essa experiência internacional. O Jefferson, na minha opinião, o melhor goleiro hoje na atualidade do futebol brasileiro. É o Jefferson do Botafogo. E o Diego Cavalieri, né? Foi bem também. Os laterais convocados, Daniel Alves, Jean, Marcelo e o Felipe Luiz. Zagueiros, Thiago Silva, David Luiz, que é do Chelsea, da Inglaterra. O Dante e o Hever. Que beleza, hein? Hever, ex-paulista futebol clube de Jundiaí. Pode dar dinheiro para o Paulista, hein, doutor? Você foi vendido aí para o exterior também. Vocês estão vendo aí na convocação os volantes agora. Fernando do Grêmio, Luiz Gustavo do Bayern de Munique, Paulinho do Corinthians e Hernani da Alásio. No meio de campo, Oscar do Chelsea, Jadson do São Paulo e o Bernard do Atlético Mineiro. Bom de bola, né? Mais Leandro Damião, Neymar, Fred, Lucas do Paris Saint-Germain e o Hulk. O Hulk foi convocado, mas quem ficou verde de raiva foi o Ronaldinho Gaúcho. É, mas o Filipão também, o Filipão, ele tem, acho que é o marketing dele, não sei o que defende ele. Porque, você se lembra quando convocou o Hulk? O que tiraram dele? Quem é esse cara? O sarro do Mônio Menezes, agora ele é a salvação. Eu acho que o Brasil tem uma defesa boa, meio campo razoável e um ataque ruim. Doutor Gustavo. Não, acho que a defesa... Se surpreendeu não convocar o... Não. Eu vou dar a minha opinião já já, mas por favor. Eu acho que não, porque o Filipão tem esse sistema de família Filipão, aquela coisa toda e, até onde eu sei, o Ronaldinho atrasou na última apresentação. É verdade. E ele seria o líder desse time, facilmente seria o capitão. Está jogando muita bola, seria o capitão do time. E se ele, se o capitão vai ter problemas de hierarquia com o chefão, meu amigo, aí eu acho que o Filipão cortou por isso. É, mas em 2002... Um problema muito mais de comportamento do que problema de jogar, porque jogar está jogando muita bola. A gente até consegue relacionar com o Link em 2002, quando ele barrou o Romário. Não é isso? Foi mais ou menos assim também. Mas o Romário, ele é... O time jogava com 10, né? Ele ficava lá... Eu acho que, tecnicamente, o Ronaldinho ainda está melhor que o Romário naquela época. O Romário já estava bem devagar naquela época. É, mas eu concordo com o doutor Gustavo. Eu acho que a gente tem algum problema extra. Ah, com certeza. Eu, particularmente, acho que o Ronaldinho está numa fase maravilhosa. Realmente vem jogando, vem dando um show. Dá gosto de ver o Atlético Mineiro com o Ronaldinho. Já não é mais aquele Ronaldinho que era show... Um show à parte. Não, ele joga para o time hoje. E realmente é peça fundamental para o Atlético Mineiro. Mas eu concordei com o Filipão. Eu acho que o Ronaldinho está hoje, no seu opinião de vocês, muito mais importante para clubes do que para seleção. Dizem que, da mesma forma do Ronaldinho, foi o outro volante... Ah, outro volante que não... Que foi cortado? É. Ah, como... Deixa eu ver aqui. Bom... Enfim, tinha um volante que também teve problema de relacionamento e não problema técnico. É. Mas, enfim, vamos lá. O Brasil joga a estreia dia 15 de junho, quando enfrenta o Japão e o Brasília. Está quase pronta a arena lá, né? Dizem que tinha um teste hoje de iluminação, não é isso? Hoje, quer dizer, hoje. Essa semana. Então, está certo. Dia 19 de junho, o Brasil encara o México no Castelão. O problema aqui, o Canal 25, vai enviá-lo até o Castelão, doutor. Para acompanhar esse jogo. Pode ser, não? Pode, pode ser. Brasil e México. Trago uma foto para você. Traga as fotos. Uma foto? Eu não sei a transmissão de dados, se vai dar certo. Se for pela internet, você não vai trazer nenhuma, então. E a participação na primeira fase será fechada com o Brasil e Itália, em Salvador, na Arena Fontenova. Esse clássico mundial. Podemos relacionar a Copa das Confederações? Já deslumbrando uma Copa do Mundo, o Brasil vai sofrer? Eu acho que sofre um bocado. Vai jogar mais na empolgação, mais na vibração da torcida, mas vai ter muita dificuldade. Eu nem conheço direito os jogadores do Brasil. Eu sei mais o time da Espanha do que o time do Brasil. Eu gostaria que o senhor escalasse aqui a seleção do Haiti. Japão, Haiti, Uruguai, Nigéria, Espanha, México, Itália e Brasil. Vamos fazer uma bolsa de apostas aqui? É claro que a gente torce todos para o Brasil, né? Mas eu vou apostar aqui, senhores, eu vou de Espanha. Não, eu vou afinar o Brasil-Espanha no Maracanã, dia 30 de julho. Ingrasso comprado, não? Ingrasso comprado. Mas eu acho que o Brasil ganha a Copa das Confederações, apesar de tudo. E uma coisa que o Trefilho acabou de falar, da empolgação da torcida, sabe o que eu tenho medo? É da vaia da torcida se não se comportar bem. Aí eu acho que vai ser muito pior do que vantagem, vai ser prejuízo. Tem isso, né? Se for assim de São Paulo, seria pior ainda. Com certeza, eu também acho que a Espanha é um forte candidato. E eu gosto muito do Uruguai. O Uruguai eu tenho muito voluntarioso. Ficou mais velho, mas ficou velho, né? Você viu aquele zagueiro do Boca Juniors? É um velho. Me dá uma sapatada aos caras que eu vou falar. Por falar em Uruguai, existe uma dúvida muito grande aí. O tango é argentino ou é uruguaio? É. Só como dançarino de tangos, né? Essa é a grande questão. Mas esse é outro tema para o próximo Lance Libre. Nós estamos chegando ao final do programa aqui. Alguma grande notícia em termos de algum projeto? O doutor Gustavo hoje continua trabalhando com projetos de incentivo de lei de esporte. Alguma coisa pintando para a Jundiaí? Tem alguma negociação aí, doutor? Não, existem projetos de lei de incentivo para a Jundiaí no vôleibol. Salvo engano, vôleibol masculino e feminino. Mas não sou eu que estou trabalhando, mas eu tenho a notícia. E tanto de lei estadual quanto de lei federal. Então pode ser que pinte alguma coisa futuramente. O Basquete do Divino tem as duas, né? Tem. O Basquete do Divino já recebe. E usa as duas? Sim, se utiliza dos dois. Porque, na verdade, você não pode usar no mesmo projeto federal e estadual. Mas o Divino tem uma de formação, parece que é a do estadual e uma de competição. E uma de competição, né? E uma de federal. Legamente falando, que é diretor do Clube São João também. Nosso querido Clube São João, que fez 100 anos, né? 100 anos. Mas, legamente falando, por exemplo, o doutor Gustavo sabe o que eu vou falar. Dentro daquilo que todos sabem. O Esporte Clube Pinheiros é o clube que mais projetos tem ou tinha aprovados. Não só o Esporte Clube Pinheiros, né? Tem alguns clubes que são fortes. Minas Tênis Clube, Esporte Clube Pinheiros. Algumas coisas no Rio de Janeiro tem também alguns clubes. Não vou poder te falar. Exatamente quem usa. Mas Pinheiros e Minas Tênis Clube são os maiores. Podemos imaginar o Clube São João montar um projeto desse para o futebol de salão? É possível. É possível. A dificuldade é que esse projeto é mais ou menos que nem engenheiro de banco, né? Ele gosta de emprestar dinheiro para quem tem. Então, assim, o Clube São João não tem. Começa com as negativas, né? É, isso é verdade. Então, quem deve... Mas qual clube que não tem negativa? Então, mas quem vai buscar esse dinheiro é porque tem problema financeiro. Aí não consegue tirar a negativa do ICS, do IAPI, do IAPTEC e outras coisas. Mas você está precisando de dinheiro. Você vai buscar o financiamento, eu busco a minha. Então, é difícil. Tem que cair na mão de um advogado. Na verdade, tem que sanar. Na verdade, tem que sanar. O clube tem que estar em ordem para poder pedir. É mais ou menos aquela história, né? Não, como o Flamengo fez, só não te cortando. O Flamengo, você vê, tinha um monte de dívida. Ele foi e emprestou 200 milhões de elequotas lá, pagou todas as dívidas. Só ficou endividado. Mas pagou as dívidas fiscais. Ele usou um artístico. O que mais deixa intrigado é que justamente o clube vai buscar alternativas para cobrir o rombo. É difícil. É mais ou menos aquela história. Você vai procurar o primeiro... Vai procurar emprego. Ah, você tem que ter experiência. Mas eu nunca trabalhei. Como é que eu vou ter experiência? Então, é complicado realmente essa situação. Sem contar que não é só, doutor, não é só ter a lei aprovada. O problema depois é captar os recursos. Sim, a captação é uma parte difícil. Existem hoje alguns projetos captados direto com a Petrobras. Existem projetos com empresas grandes. Os bancos também fazem o aporte desse dinheiro. Parece que tem um banco aqui em Jundia que faz isso com o Divino também, né? Eu não sei exatamente qual é, mas deve sim ter, porque o banco tem muito imposto de renda, né, Rivaldo? É. A quantidade que ele pode investir nisso é muito grande. Agora, a lei estadual já não é do imposto de renda. ICMS. Eu não sei como funciona, ele pode até esclarecer, é uma dúvida que eu tenho. Você tem que buscar primeiro quem vai te ajudar para depois buscar o incentivo. Não, ao contrário. Você aprova primeiro um projeto, então você tem um projeto de futebol do salão lá que você gasta um milhão por ano. Apresenta o projeto lá, então eu vou precisar de treinador, camisa, uniforme, bola, tal, tal. Dá um milhão por ano. Você apresenta o projeto, o Ministério do Esporte aprova o projeto, daí você vai buscar a captação. A maioria desses clubes de alto rendimento em diversas modalidades, tem projetos aprovados, é isso? A maioria tem. Vôleibol, basquete, essa coisa toda. Aliás, o Ministério até prefere outras modalidades. Não precisa ser olímpica, pode ser X Games, por exemplo, pode ser skate, bicicleta, pode ser paralímpico e pode ser olímpico. Futebol não? Futebol pode, desde que não seja para o profissional. Então, por categoria de base, pode. Vou contratar o doutor Gustavo. Que é o que está fazendo o Ituano. O Ituano está buscando... Na categoria de base. Na categoria de base. São Paulo teve também a parte... Mas vai refletir, né, doutor? Lá na frente. Não, mas não tem a dúvida que reflete. Mas para a lei, obrigatoriamente, você não pode pôr salário de atleta, você não pode pôr a parte que é profissional. As outras coisas... Não pode mesmo ou não pode? Não, não, não. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Não aprovam, Riva. O poder está todo na mão do Ministério. A comissão não aprova, você não tem como fazer. Muito bem. Doutor Gustavo, foi muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui. Obrigado, Riva. Já me avisa aqui a produção, está cancelado os descontos nos seus rendimentos pela sua presença aqui hoje. Fico muito mais feliz. Mas muito obrigado pela sua presença, abordamos vários temas e você é peça integrante da equipe Lance Livre Canal 25. Muito obrigado, boa sorte, que Deus te proteja, doutor. Muito obrigado, conte comigo. Estarei aqui gravando com vocês sempre e assistindo o programa lá e divulgando junto aos amigos da internet. E vamos montar isso aí em breve com algumas novidades também na internet. Né, mestre, Trefirio? Sim, né, mestre, Trefirio? O nosso retrô vai sempre funcionar. Vamos trazer aí algumas imagens para... O pessoal curte, meu pessoal... Cobra o Johnny de novo, Trefirio. É, eu vou cobrar o Johnny. Nesse comigo eu não vou perder. Hoje eu recebi já as gravações dos programas da nossa produtora. Está tudo sob controle. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com o Gustavo, que vai nos trazer muitas informações técnicas. Muito obrigado, Trefirio. Obrigado, gente. Obrigado, meu. Obrigado ao Marcos, obrigado à Medina, obrigado a Edizete Furlan, na direção do nosso Johnny Carreiro. Muito obrigado a todos que curtiram o nosso programa, o Lance Livre Canal 25, Aqui Você, o Repórter. Em nome de Uniodonto, Jundiaí e Sete Materiais Elétricos e também com apoio de FlexTable. Um abraço, gente. Legenda Adriana Zanotto